Olá mamães do nosso Ministério Cafezinho da Tarde, sejam bem-vindas a mais uma série de podcasts aqui do Momentos Preciosos, que é a área do cafezinho que a gente dedica à maternidade intencional. E eu venho hoje com muita alegria compartilhar um pouco com vocês essa nova série chamada Os Livros que eu li. Esse ano de 2020, fim de 2019, começo de 2020, tem sido um ano de muita leitura e estudo na educação cristã das crianças. Muitos dos livros que eu tenho lido não tem português ainda. Então, essa foi a melhor forma de eu trazer pra vocês um pouco do que Deus tem me ensinado, que tem mudado no meu lar, através do meu testemunho da educação dos meus filhos em casa, educação bíblica, e de uma forma que eu possa abençoar vocês. Ao invés de trazer uma narração ou uma leitura do livro, eu preferi trazer pra vocês o que em cada livro mudou a minha vida. E são esses testemunhos que eu vou estar postando aqui pra vocês. O primeiro livro, que é o livro que a gente vai estar falando hoje, ele se chama For the Children's Sake, de Susan Schaefer McAlloway. Esse livro, gente, ele é um livro bem antigo, no sentido de modernidade, vamos colocar assim. Muitas das pessoas que eu tenho lido livros, compreenderam sobre a educação domiciliar lendo esse livro. Então, esse livro foi primeiro impresso em 1984, e ele foi escrito por Susan Schaefer, e ela pôde, através dos ensinos de Charlotte Mason, que é a educadora que eu sigo aqui em casa, colocar em prática o básico da educação cristã lá nos primeiros anos de infância. Então, esse livro, ele fala da primeira infância da criança, da época do bebê até a época que a criança vai começando a aprender as sagradas escrituras, né? Então, vou falar pra vocês o que na minha vida mudou depois que eu li esse livro. Eu primeiro compreendi que o lar, ele é sim um lugar básico pra educação. Eu fui ensinada em escolas a minha vida toda no Brasil, né? Eu não fui ensinada no lar, como meu esposo foi. Então, pra mim, eu sabia da importância, mas eu não compreendia quão básico é o ensino no lar. Não é complicado. Não é tão complicado quanto a sociedade moderna faz. Isso, pra mim, me deu muita tranquilidade. Outro fator importante que o livro mostrou, ela traz a infância como algo muito natural. Não algo moderno, como hoje em dia a gente tenta colocar. Que é muito metódico a educação das crianças, né? Você tem que ir pra escola, você tem que, em tal idade, atingir tais níveis. E isso não é o que a verdadeira educação é. Então, pra mim, foi muito importante compreender esse valor da infância. E o que a criança deveria estar fazendo na infância. Que as crianças, elas valem mais do que os meus móveis. Então, época ainda, a criança, a criança tem que ter um espaço pra ela poder brincar. Pra ela poder fazer esse mundo criativo dela desabrochar. E o meu lar, ele é este local. Não significa que a casa vai estar bagunçada, cheia de brinquedos o tempo todo. A minha casa, ela tem três andares. Um andar é o porão, um andar é o primeiro nível. E o outro andar são os quartos em cima. E eu tenho desenvolvido limites pras minhas crianças. Onde elas brincam no quarto delas, os brinquedos delas pessoais estão nos quartos. Os brinquedos favoritos, vamos colocar assim. E elas têm a liberdade de brincar e organizar o quarto delas. Eu dou uma ideia. E daí, eles mantêm o quarto daquele nível. Eu tenho a parte principal da casa, né? Que é sala, cozinha e sala de jantar. Que é a parte da família. Normalmente, sem brinquedos. Mas eu permito que eles tragam e brincam brinquedos lá. Mas depois de brincar, tem que guardar logo. Eles não ficam no meio da casa. Por questão de limpeza, por questão de perigo, risco mesmo você tropeçar e cair. E a parte da casa que eu faço é a educação domiciliar deles. Então, eu já tenho bastantes livros nesse local. E a gente tem o porão, que é a sala de brinquedos, que é enorme. E eles têm caixas de brinquedos lá embaixo. Então, eles compreendem já que existem onde eles podem brincar e fazer bagunça e deixar bagunça por um tempo. O quarto deles e lá embaixo. Mas aqui, onde eu preciso da minha paz, não é tanto. Então, a criança, ela precisa dessa liberdade, dela poder bagunçar a própria casa. Mas com a responsabilidade, com a liberdade vem a responsabilidade. Que ela também tem que ser a pessoa que vai estar ali limpando depois. Outra coisa interessante que eu aprendi é que os hábitos da criança, elas devem estar sendo ensinados na primeira infância. Então, que hábitos são esses que eu tenho utilizado aqui em casa? O primeiro hábito que eu ensinei aos meninos foi cobrir a cama. Então, eu não abrigo as crianças a cobrir a cama logo quando eles levantam. Mas depois do café, eles vão, eles cobrem a cama deles. E deixam, e se trocam, né? Trocam o pijama e vêm pra estudar. Então, normalmente a gente faz essa rotina aqui em casa. Eles estão aprendendo a dobrar as roupas deles pra guardar nas gavetas. Eles têm o hábito de me ajudar com as tarefas domésticas. E assim eu vou fazendo esses hábitos pouco a pouco. Outra coisa que eu aprendi foi que o Espírito Santo é quem atua em nós fazendo a obra. E não é o nosso dever usurpar o trabalho dele nos fazendo orgulhosas ou derrotadas. Então, eu pensava muito que tudo dependia de mim, de eu saber, do conhecimento, né? De eu aprender, por isso que eu estudei tanto em tão pouco tempo. De eu aprender sobre o método, de eu saber, sim, é importante. Essas coisas são importantes, mas não são mais importantes. O Espírito Santo, ele é quem age e nós somos apenas ajudadoras. Nós somos usadas pelo Espírito Santo na vida dos filhos e não o contrário. Não depende de nós, não é da força dos cavalos que o homem prevalece. Mas o Senhor é quem dirige os seus passos, o Senhor é quem fortalece os seus passos. Então, nós temos que ter a humildade de depender do Senhor na educação cristã dos nossos filhos em casa. Isso serve para a educação curricular e para a educação cristã. Porque não depende de você converter os seus filhos. Não é você que converte os seus filhos, não sou eu que converto os meus filhos. É o Espírito Santo trabalhando no coraçãozinho deles que vai fazer isso. O nosso trabalho é intermediar o conhecimento. Então, a gente vai estar ali proporcionando para ele momentos válidos com a palavra de Deus. E o Deus é quem vai trabalhar, né? O Espírito Santo no coração deles, essa mudança. Outra coisa interessante que eu aprendi foi com relação à utilidade do ensino. Eu aprendi que o ensino, ele deve ser útil para a criança naquele momento. Então, eu com o passar do tempo me desprendi de um ensino de memorização de algo que não seja para a criança naquele momento. Então, para os meus filhos não adianta eles saberem todos os estados do país se eles não estão focando em memorizar os versículos que vão ser úteis para ele naquele momento. Que a matemática que vai ajudar ele a contar o dinheiro que está no porquinho dele. Há essas pequenas coisas que a gente vai ensinando que vão ser úteis à vida da criança. A criança, ela é um ser vivo. Ela não é uma máquina de retenção de conteúdo. Então, nós temos que ter esse zelo de estar ensinando de acordo com o que a criança precise aprender naquele momento também. Ela pode aprender sobre diversas coisas que ela vai utilizar no futuro? Pode. Só que ela tem a capacidade de memorizar. Só que para ela, naquele momento, não tem utilidade. Então, a gente deve focar. Eu tenho focado naquilo que realmente é útil à minha pequena. E ao meu pequeno, nesses primeiros tempos, né? Esses primeiros momentos de vida. Outra coisa interessante que eu aprendi foi com relação às relações. O ensino da criança, ela é, na verdade, o ensino das relações, né? A criança, ela aprende a se relacionar com Deus. Então, como o mundo, a história do mundo se relaciona a Deus. E ela aprende a ter um relacionamento pessoal com Deus. É a prioridade do lar. Daí, tem um relacionamento com o próximo. Então, ela aprende com os povos antigos e com os povos da atualidade. A história, a geografia e como essas coisas se relacionam a ela. Como ela se insere nessa realidade de mundo. Então, vem aí o estudo da geografia, da história, né? Nesse sentido. E daí, com as biografias que a gente ensina a criança. E ela aprende o ensino da relação, né? Dela com a criação. Então, vem a natureza, a física, a química. Isso tudo, gente, é o estudo das relações. A criança aprende a se relacionar com o mundo de uma visão bíblica. De uma forma como ela se insere como agente de luz neste mundo. E nosso papel é intermediar essa relação. Então, a gente vai apresentar pra ela esses conteúdos da escola. Ou os conteúdos bíblicos na relação dela com o mundo. Com Deus e com o mundo, né? De uma forma onde seja útil pra criança. A educação significa servir a criança com as relações que ela precisa viver. Pra mim, gente, deu um desprendimento muito grande com relação às pressões que, como mãe, eu colocava em mim e a culpa de não saber o que fazer com relação aos meus filhos no sentido de sequência de educação. Eu aprendi que o Espírito Santo, eu descansei no trabalho do Espírito Santo em me ensinar essas coisas. Eu tenho buscado continuamente aprender, mas eu já não me sinto que eu tenho que saber tudo. Eu tenho que estar apenas um passo à frente do que o meu filho tá aprendendo. E aprendi com esse livro, For the Children's Sake, que é por conta da criança, né? Eu aprendi que eu devo respeitar essa primeira infância dos meus filhos de forma que eles possam estar intercalando a brincadeira com os aprendizados deles de uma forma lúdica e de uma forma que essa primeira infância, o tempo ao ar livre, seja respeitado. Para mim foi muito importante, então eu espero que com esse testemunho você também possa estar meditando nessas coisas que eu falei e tendo uma visão mais tranquila do teu papel como mãe, seja no ensino das escrituras ou no ensino curricular no teu lar, que você compreenda o teu papel como auxiliadora do Espírito Santo e que ele possa estar capacitando a tua vida. Obrigada por vocês estarem aqui comigo e eu espero poder estar abençoando a vida de vocês com mais testemunhos daqui pra frente, tá bom? Um beijo e Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.